E aí, gente! Eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny no vídeo de hoje. É isso mesmo que vocês viram no título. A Granny vai virar a Evil Nun, gente, nesse mod aqui que eu encontrei. E, galera, desculpem ontem não ter vídeo, tá, gente? Esse era o vídeo de ontem, só que não deu, galera. O vídeo, tipo, não enviou, então eu tô gravando de novo. Eu já joguei esse mod, tá, gente? Vamos lá, galera. Vamos transformar a Granny na Evil Nun. Vamos derrubar aqui pra eu mostrar pra vocês, galera, a Granny Evil Nun. Deixa só ela vir aqui que aí a gente mostra ela. Vem cá, o Granny Evil Nun tá vendo. Olha aí, gente. Olha a Granny Evil Nun. Tá no extremo, gente, mas é porque no extremo aqui não é escuro, sabe, galera? Então, por isso. Mas tá no extremo, tá, gente? Eu peguei aqui a bateria. Eu vou colocar aqui. Ó. Beleza, botei a bateria. Vamos descer, galera. A Granny virou a Evil Nun. Que da hora, né, gente? Vamos pegar aqui a bateria e vamos colocar lá embaixo. Vamos lá. Ah, galera. Será se hoje eu tento fugir de carro, né? Não, não sei. Tá, vamos fazer barulho aqui. Eu vou pegar essa válvula e eu vou levar pro esgoto, né? Já vou colocar ali no buraco. Olha, vamos ver de perto, gente, a Granny Evil Nun. E dá pra falar... Olha aí, galera. Olha, olha, olha. Olha que da hora. Vocês viram a cara, mano? É igual a cara da Evil Nun. E como eu ia falando, gente, dá pra fazer um monte de coisa nesse mod. Só que vamos fazer uma coisa por vez, né, gente? Tem arma nova. Tem um monte de coisa que você pode fazer com a Granny. É muita coisa, galera. Muita coisa. Tá? Aqui a gente tem um plug. Aqui temos o livro. Vamos pegar. E, galera, a única coisa que eu mudei aqui foi a Evil Nun que virou a Granny, tá, gente? Eu não coloquei mais nada. Então, tem como ativar um monte de coisa nisso aqui, tá, gente? Eu só ativei uma coisa. Vamos lá, eu vou colocar aqui o negócio. E vamos subir, né, pro sótão, será? Tá, gente? Vamos subir pro sótão. Eu já aproveito e vejo o que tem aqui, né? Aqui tem uma engrenagem. Então, eu acho que vamos precisar ir lá, né, galera? Aqui tem uma engrenagem ali. Beleza, eu vou jogar isso aqui aqui. E vou esperar a Granny Volna passar, que aí a gente desce, né? E já vai deixando o like e comentar aí. Ó, passou, passou, passou. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, gente, tá muito bizarro. Tá, vamos ver. E como eu ia dizendo, já vai deixando o like e comenta aí. Deixa eu ver. Granny, não. Pra ver quem tá assistindo o vídeo, né? Vamos lá, vamos ver quem tá vendo o vídeo. Tá, deixa eu descer aqui. A Angeline já vai soltar a chave, né? Aqui tem a chave da aranha que eu não vou querer. Olha, galera, é bem mais rápido, né? Nas passagens é bem mais rápido. Tá, aqui não tem nada. Eu vou fazer um barulho aqui, olha. Ela vem pra cá. Eu acho que eu vou até pular aqui, galera, ó. Aqui pode ser que tenha alguma coisa, né? Ó, soltou a chave. Então eu vou fazer de novo, ó. Mais barulho. Beleza. E vamos lá, galera, ó. Deixa ela vir. Vem cá, o Granny. Deixa ela aumentar o volume, né? Eu não tô ouvindo nada, galera. Tá, ó. Passou a Granny Volna. Beleza, gente. Vamos lá, então. Agora eu vou procurar mais coisa, né? Tá, eu vou olhar aqui no armário, né? Ó, aqui, ó. Melancia. Boa. Encontramos a melancia, gente. Deixa eu fechar a porta. Ah, será que eu testo hoje, galera, aquela arma nova? Eu não sei. Tá, vamos ver. Eu vou derrubar isso aqui. Que parece que tem uma arma nova, gente, nesse mod. Eu não testei ainda. Eu quero ver como é com vocês. Tá, vamos lá. Vamos subir. Vamos botar o melão lá na guilhotina. E vamos pegar a chavinha que tá lá, né, galera? Vamos lá, ó. Deixa eu pular aqui. Botar o melão. E bora lá ver o que é que tem aqui. Aí, ó. Temos a chavinha vermelha. Ela vai vir pra cá. Já tá aqui, já. Meu Deus do céu, pai. Passa, véia. Passou. Vamos colocar essa chave na porta, gente. Vamos lá. Ih, é, mano. Tem como transformar também, gente, na Ladybug, tá? Tem como você transformar a Granny na Ladybug. Eu vi nas opções, olha. Eu vi que tinha também como transformar na Ladybug. Tá, bora lá. Eu vou olhar aqui, ó. Se tem alguma coisa. Não tem nada. Aqui na garagem não tem nada. Gente, vamos pro esgoto, então, né? Vamos pro esgoto. Que aqui não tem mais nada, né? Eu acho que tudo que a gente precisa tá no esgoto. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa chave e vou prender ela. Ih, ela tá vindo pra cá, hein? Ai, minha nossa senhora. Ela tá vindo pra cá. Ela tá vindo pra cá. Ela tá vindo pra cá. Meu Deus. Meu Deus do céu. Deixa eu me esconder que ela tá vindo aqui. Ela tá vindo aqui. Tá, me escondi. Ela tá vindo pra cá. Vocês tão vendo ali os pezinhos dela, mano? A Granny Volna tá vindo pra cá. Ó. Pera, ó. Tá vindo. Falei? Não falei que ela tava vindo? Gente, olha ela andando. É bom que eu mostro a vocês ela, né? Eita, ela tá vindo pra cá. Ah, tá. Pensei que ela vai abrir aqui, gente. Ela vai abrir aqui? Meu Deus, ela vai abrir aqui. O que é que ela tá fazendo aqui? Gente, a Granny abriu a sauna. Ela me viu na sauna. A Granny Volna é muito esperta, gente. Meu Deus. Eu não esperava. Eu juro, gente. Eu juro. Eu não esperava. Vocês viram que a Granny Nan, ela é bem sagaz. Ela não é burra não, tá? Ela é bem ninja. Ela me pegou na sauna, tá? Então, ó. Tô aqui escondida. Ela vai vir. Quer ver, ó. Falei, ó. Tá vindo já, véia. A véia não, ó. Tá vindo aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Paradinha. Foi embora. Tá, ela vai voltar aqui, será? Eu acho que não, hein? Ela saiu correndo ali. Tá, eu vou fechar aqui. E vou fazer barulho pra chamar ela pra cá. Vamos lá, ó. Fiz o barulhinho. Ela vai vir. Vem cá, o Granny Nan. Pronto. Tá passando ali. Fecha. E agora eu vou fazer o quê? O que é que eu ia fazer? Ah, eu ia pro esgoto, né? Tá, então eu vou subir logo. E eu já vou aqui, ó. Eu já vou pegar a chavinha do esgoto logo, gente. Eu vou fazer barulho aqui, né? Ela vai vir pra cá, eu acho. Tá, ó. Peguei. Beleza. Eu acho que ela passou ali. Então, vamos pular aqui, galera. E vamos pro esgoto, né? Eu já tenho que usar aquela válvula logo, né? Então, vamos lá. Vamos usar a válvula. Deixa só eu abrir aqui. Boa! Estamos no esgoto. Bora lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos. Tá, aqui não tem nada, né? Deixa eu vir aqui. Vai, abaixa. Ai, agora é a parte da Angelina, galera. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a válvula. E vou levar lá. Bora, bora rápido. Deixa eu só abaixar o volume um pouco, né, gente? Senão vai ficar muito alto. E eu não quero que fique alto pra vocês, né? Tá, então vamos lá. O que que tá acontecendo? Tá, vamos colocar aqui, ó. Bota, loucas, a válvula. Botei. E vamos lá, gente. Pegar o item. Ai, o martelo. Ela tá aqui, ó. Ela tá bem ali. Beleza, peguei. Ai, meu Deus do céu. Ela tá vindo. Me esconde. Beleza, me escondi, galera. Está aqui a Gwen Angelini. Eu vou colocar o martelo aqui. E eu vou ver o que é que tem lá na válvula, né, galera? Deixa ela embora. Vai embora a aranha maluca. Tá indo embora, vamos. Então vamos lá, gente. Vamos ver o que é que tem aqui. Aqui deve ter um item muito bom, hein? Vamos ver, ó. Levanta, Lucas. Aqui tem o quê? Ó, a chave da casinha. Isso aqui é bom. Eu acho que ela subiu, né? Então a gente pode... Eu acho que ela subiu aqui. Vamos, vamos, vamos. Beleza, ó. Consegui. Né? Agora eu vou colocar isso aqui aqui. Tá? Ela não tá aqui não, né, Gwen? Não. Não. Eu vou jogar aqui. Gente, tá rápido assim? Porque, não, nas passagens você é mais rápido, tá? Então, pra quem queria saber aí, é porque nas passagens você é mais rápido. Meu Deus, meu martelo sumiu, gente. Ah, não. Eu não tô acreditando nisso, não, galera. Tá de palhaça daqui. Meu martelo sumiu. Gente, meu martelo desapareceu. Ele estelatransportou. Ah, galera. Eu não vou conseguir vencer então, né, gente? Porque, olha, meu martelo sumiu, ó. Sumiu. Eu não sei onde foi parar meu martelo, gente. Galera, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e eu vou estar trazendo mais desse mod aqui no canal.